Temos muitos e variados programas, como sempre. Aquilo que faremos ao longo desta sessão de abertura é mostrar alguns trechos, alguns exemplos do que se pode ver ou do que se viu noutras edições do festival. A principal razão de ser do festival tem a ver com a competição. É por isso que é um festival internacional de cinema. Recebemos mais de 1.700 inscrições provenientes de 70 países e selecionámos 51 filmes em competição. No próximo fim de semana, dois grandes nomes da música pop contemporânea com algumas relações com o cinema, como são Belly Drone Boy e o Zefner, além dos mais variados projetos que também passarão por aqui esta semana e mais concretamente no próximo fim de semana. Terminaremos no sábado com uma noite muito dedicada à guitarra e aqui neste auditório, conforme fizemos ano passado, com uma noite dedicada ao piano, única ao que sabemos neste país, que é termos um espaço de projeções contínuas entre as duas e meia da tarde e a uma da manhã, onde procuramos dar a ver, de uma forma absolutamente gratuita e muito informal, algumas novas tendências, alguns novos formatos, alguns novos meios de exibição e de produção audiovisual, como possam ser os próprios documentários musicais, videoclipes, filmes experimentais, filmes de baixo orçamento, a própria competição Under 25 que saiu daí e passa lá e também passa nesta sala e algumas cartas brancas que damos a distribuidoras, produtoras ou um realizador, como é o caso este ano de Luís Nieto. Obrigado por assistir!